Dá uma volta aí amigo da pista Estou no seu carrinho Rogério Estou no seu carrinho 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 Eu vou ficar em cima do C Fabrício agora Eu vou ficar em cima do C agora De verdade Eu vou ficar em cima do C Fabrício Eu vou ficar em cima do C Fabrício Eu vou ficar em cima do C Fabrício